Todo dia eu visto uma, duas, três máscaras e tem dias que elas simplesmente caem. Agora eu vou te dar um bocadinho para nos convivir. Eu estou feliz Porque eu também Sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam E nem mesmo pensamento Eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cortas e correntes se arrepentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou Salve, Jorge Equilibrar a fome A sede A expectativa Na linha fina Que se tem Para pisar Sorrisse E sem medo Com a alma em carne viva Larga o meu corpo Larga o peito Para poder acomodar Um coração que crescer Um coração que cresce Um coração que cresce Além da sua medida E ameaça Não caber onde ele está Mas a coragem não pergunta nada E se não me faz E todo dia Abre os olhos Para acordar Equilibrar a fome A sede A expectativa Na linha fina Que se tem Para pisar Sorrisse Sem medo Com a alma em carne viva Larga o peito pra poder acomodar Um coração que cresce além da sua medida E ameaça não caber onde ele está Mas a coragem não pergunta nada Vida, todo dia, abre os olhos pra acordar Mas a coragem não pergunta nada Vida, todo dia, abre os olhos pra acordar De manhã eu levantei, fiz xixi li o jornal Sem escovar o dente Tomei café com leite como sempre correndo Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau Pro povo lá de casa Fui tocar música com os meus amigos músicos E aí eu canto o dia inteiro Eu canto e canto e canto e canto Às vezes pra ninguém porque é um ensaio Às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio Mas sempre junto dos meus amigos músicos Dos meus amigos músicos E quando vai uma multidão Parece que eu sou tão importante Depois acaba tudo E eu volto quieto pra casa E quando eu chego lá em casa Tá todo mundo dormindo Tá tudo escuro Escuro pra burro Eu fico olhando a rua Pela janela de casa É madrugada Eu sozinho com eles dormindo Desligo A última luz da casa Vou dando trombada até O quarto dos moleques Beijo eles um por um Cubro eles um por um Tropeço um bocado pra chegar na minha cama Eu dou um beijo leve e demorado Nos cabelos da minha mulher que dorme Eu tiro a roupa Eu deito acordado Eu tô nu Eu me cubro Olhos arregalados Numa presta de luz No teto Eu sonho sozinho Com meu coração pequenininho Minha compreensão Também pequenininha Do conjunto das coisas Todas E eu Com medo da morte e tudo mais Sonhando sozinho Eu me pergunto Se quando a gente canta Alguém presta atenção na letra Mas eu tento Tentar dormir E aí vem aquele monte de dúvidas Que a gente tem quando Trabalha como artista E vem fé E vem tristeza E vem alegria E tesão E neuro E fantasia E Dionísio E ditadura E eu não sei Não sei Não sei Não sei Eu pego no sono Preciso dormir um pouco E sonho muito Que se o cara não descansa Ele não canta direito E não leva sustança Por coração do cidadão comum E amanhã é mais um grande dia Um dia comum de muito trabalho Um dia grande Que nem um diamante Um longo dia belo Um baita dia Dura e linda Eu ganho pra estar brilhante Num dia útil Num dia útil Num dia útil Um 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 dia útil Quem tiver em casa, quiser participar com a gente A gente não vai ouvir, mas eu vou sentir Quem estiver assistindo depois também Pode cantar junto Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Que o mundo por ser redondo Tem por destino embolar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar E tem hora que eu dou um passo Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo 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 Também não vivo pensando de ver o mundo acabar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Que quando um deixa o mundo, tem 30 querendo entrar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Se você escuta sexual healing na voz violando Ben Harper E pensa numa adolescente de 16 anos Você tá bem? Se você não consegue sentir conforto por mais do que uma hora e 12 minutos Em qualquer festa ou bar, onde esteja em companhia dos mesmos 10 ou 12 amigos de sempre E só tem vontade de ir embora Você tá bem? Você tá bem? Se o frio e a chuva já não te incomodam Como incomodavam em anos anteriores Inclusive você pede mais e mais frio Mais e mais chuva Mesmo sabendo que vai estar sozinho debaixo do edredom Você tá bem? Se rede ou rede te parece pedante Se a palavra Jesus não causar incômodo Vociferado em canções do Tom Waits E se Wild Horses do Rolling Stones Parecia até razoável na cover acústica da banda Bush Você tá bem? Se você consegue ficar oito minutos Na frente de pessoas com quem você poderia estar trocando palavras Caso preferisse Mas não prefere Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Se o ritual de preparar uma xícara de café For o momento mais aguardado do seu dia E se esse momento ocorrer de manhã De modo que você passe a tarde e a noite Esperando a manhã seguinte Pra fazer a tal xícara de café Você tá bem? E se as pessoas que você não conhece Mas gostaria de conhecer Evitarem falar com você Evitarem falar com você Porque enfim Você não tem cara de quem tá afim De falar com alguém Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem Você tá bem Tá? Ah, é Tá bom É que às vezes Não parece Que horas são, por favor? 12h20 Gente, bem a hora Eu nem sei Assim, eu marquei na mesma hora do show livre Uma palitoterapia Palitos, vocês estão por aí? Venham, por favor Conseguem trazer uma cadeirinha? Aquelas ali, ó Pode trazer Acho que vai ficar melhor aqui pra nós Pra quem não sabe Palitoterapia é uma terapia em grupo Entre palitos de fósforo Então eu convido Dentro da caixinha de fósforo É uma loucura Pode entrar, por favor Fica à vontade Bem-vindos, palitos Por favor, fica à vontade Se quiser, já colocando aqui Aquela nossa dinâmica De sempre Então, eu estava explicando aqui Pra nossa galera que está assistindo Nossa plateia Palitoterapia é uma terapia em grupo Entre palitos de fósforo Convidei aqui alguns palitos maravilhosos Pra abrir seu coração Em vez de fazer um paredão Acho que vai ficar mais quentinho Se a gente fizer uma meia-lua O que vocês acham? Né? Já é difícil abrir seu coração Já é difícil estar aqui No meio do povo Vocês estão com microfones? Vamos pegar uns microfones esses Olha aí Acho que vai ser melhor Bom, quem está aí em casa E estiver assistindo a gente Fala daí mesmo Eles vão se apresentar Os palitos vão dar seu depoimento Cada vez que um palito Apresentar seu nome Falar sua condição de palito Cumprimenta ele Fala Oi, fulano Isso dá um gás Tá? Bom, vocês aí em casa Estão seguros Aqui no estúdio Qualquer coisa Todo mundo está ligado Na saída de emergência Caso pegue fogo Sério, né? Bom Podemos começar? Quem que... Eu, embora um pouco nervosa Fica tranquila A gente sabe que é difícil Ainda bem que vocês trouxeram colinha Porque eu sei como é difícil Estar nesse momento Não, fica tranquila Eu posso? Eu levanto? Acho que levanta Acho que eleva o espírito Tá Oi Meu nome é Paulo Eu sou um palito Oi, Paulo Quem me vê aqui no meio dessa caixa Com fósforo vermelho na cabeça Logo pensa É só mais um palito Que entre quarenta não faz muita diferença É isso que me deixa aflito Por que que eu fui nascer palito? Eu tenho toque Acho que é paralela da azar Por que que eu não posso estar na perpendicular? Eu fico realmente transtornado Ser ou não ser palito Mais como não selo Todo mundo junto O tempo todo do meu lado Que falta que me faz um cotovelo Chega pra lá 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 Vamos sentar Respira Muito bem Viu, Palito? Olha Muito bem Vamos seguir nossa dinâmica aqui Quem que... Eu Vai Vai Oi, Paulo Maravilhosa Eu também sou, Paulo Pode começar com... Eu também sou, Paulo Todo mundo aqui é... Que loucura, gente Não, começa a se... Oi, meu nome... Né? Se encol... Se encol... Se encol... Se encol... Se encol... Oi Meu nome é Paulo Eu sou um palito Oi, Paulo Muito bem Muito bom Bom, eu nem serei por onde começar Talvez o que me falte é paciência Espero ansioso a hora certa De liberar a minha fosforescência E isso tá me consumindo Eu não descanso nem dormindo Sonhei que era uma pirulímpica outro dia Mas tava ameaçado por um balde de água fria Desculpa, a gente riu, mas não era pra te atrapalhar Respira É realmente muito complicado Não posso mais ficar aqui parado Alguém me tira e desce em validez Eu sou um gênio incompreendido, inconformado Chega pra lá que agora é minha vez Chega pra lá 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 Vamos lá Vamos sentar novamente Dá continuidade Respirem Tá todo mundo indo muito bem Estamos convivendo Acho que isso já é um passo Quem que... Você e você Vai Peraí Peraí Desculpa É verdade Você não quer se apresentar É tanto assim Dá até uma vergonha De a gente falar todas essas coisas Que nos deixam nervosas Oi O meu nome é Paulo E eu sou um palito Oi, Paulo E eu que sou platosfóbico Escotofóbico Não posso viver neste lugar No caso, acho que é paligenético Preciso sair pra respirar Preciso mais espaço, enfim Ter uma caixa só pra mim Eu sei que tem palito aqui Querendo me ferrar Palito desonesto Que não me deixa passar Eu tô entrando em desespero E esse medo me deixa sem ar Eu que sou doente Tinha que sair primeiro Mas aqui só tem Chega pra lá 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 E eu que vim lascado Com defeito Confesso Acho que não sou bonito Desculpe Nem me apresentei direito É verdade Sou Paulo Sou um palito Oi, Paulo Por isso não sou palito Repare como eu sou baixinho Ainda por cima tem uma cabeça deformada Me chamam de palito com azeitona temperada Quando a caixa abrir vou me jogar Calma Não quero nem saber se isso é correto Eu tenho uma fapa preparada pra atacar Se alguém entrar ali perto eu acerto Chega pra lá 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 Posso falar umas palavrinhas, gente? Acho que estamos precisando de se entrar, né? Um palito solitário não é nada Um tamborim não faz um carnaval A gente é uma pilha de indivíduo Quem foi que diz que palito é tudo igual? Olha aí É isso que dá o colorido Palito batendo em palito É tanto diz que diz Tanto riscado E zum, zum, zum Que o ritmo da mesa do boteco fica Um por um O meu 10 por 4 do batuque A caixa roxa que empurra do ar Atrás do desacato Tique-tique O creque-truque Todo mundo ajuda a reclamar Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Célula Fernandes, Vitória Kiel, Luísa Caspar e Vanessa Oliveira Maravilhosas! De Casos de Amor Quando foi que o nosso amor se transformou num par De velhas sílabas? Quando que o sentido se desgovernou, deixou A nossa vida assim Sem mais, mais Como vou falar da vida se os poetas, os floristas Astronautas, beletristas, loucoçadas, masoquistas Tanta gente mais inteligente do que eu Não conseguiu falar Quando a gente se perdeu, deixou a sala de jantar E foi pro quarto ver televisão Quando foi que de repente A gente percebeu Que eu não te ouvia mais cantar Foi então que descobrimos juntos que você e eu Como Julieta e Romeu Só precisávamos matar o nosso amor Deixar o sol se pôr Pra um samba em flor depois nascer 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 Um homem cansado De vida e trabalho De casa e dinheiro Sempre endividado E que indivíduo acumularia esse fardo Um homem propenso A sempre ser tenso Tudo por extenso Eu posso, eu pertenço O dono do mundo Não pode com o mundo nas costas Morreu de cabeça pesada E alma vazia Adubando a terra Tão farta Sua carne Tão fria Tão fria Que até congelava as palavras Bom dia No fundo No fundo Bem lá no fundo A gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por um decreto A partir desta data Aquela mágoa sem remédio é considerada nula E sobre ela Silêncio Perpétuo Extinto por lei Todo remorso Maldito seja Quem olhar pra trás Lá atrás não há nada E nada mais Mas Problemas não se resolvem Problemas tem família grande E aos domingos Saem todos pra passear O problema A sua senhora E outros pequenos probleminhas Paulo Leminski Um homem cansado De vida e trabalho De casa e dinheiro Sempre endividado E que indivíduo acumularia esse fardo Um homem propenso A sempre ser tenso Tudo por extenso Eu posso, eu pertenço O dono do mundo não pode Com o mundo nas costas Morreu de cabeça pesada E alma vazia Adubando a terra Tão farta Sua carne Tão fria Tão fria Que até congelava as palavras Bom dia Tão fria Que até congelava as palavras Bom dia Tão fria Que até congelava as palavras Violão 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 Esquecido Num canto É silêncio, coração encolhido no peito É desprezo, solidão hospedada no leito É ausência, a paixão refletida num pranto É tristeza, um olhar espiando vazio É lembrança, um desejo trazido no vento É saudade, um desvio na curva do tempo É distância e um poeta que acaba vadio É destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão Violão esquecida num canto É silêncio, coração encolhido no peito É de saudade, um desvio na curva do tempo É distância, a paixão refletida num pranto É tristeza, um olhar espiando vazio É de saudade, um desejo trazido no vento É saudade, um desvio na curva do tempo É distância e um poeta que acaba vadio É destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão E tudo que eu disse é ilusão E tudo que eu disse é ilusão A maior ambição da canção É ser silêncio Que expande a visão E dá-se aos céus Que desliza nos véus Que adormece no sal Que permite o cristal E o pensamento A maior ambição A maior ambição Da canção É ser silêncio Que expande a visão E dá-se aos céus Que desliza nos véus Que adormece no sal Que permite o cristal Que permite o cristal E o pensamento Que é imune as ondulações E as modulações do vento Que é maior do que o mar Mas escorre num rio lento A maior ambição A maior ambição A maior ambição Da canção É ser silêncio E as modulações do vento E as modulações do vento E as modulações do vento E as modulações do vento